Meu Deus! Já pra jantar o vídeo! Vambora, macho velho! Agora é diferente você não Me quer mais E nada que eu te incapaz Te faze Mudar atrás Errado o sonho Não vacilou, foi meu Como é que eu perco a mudar a vida? Meu Deus! Se eu quero ir embora Eu te deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se eu quero ir embora Eu te deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só quero ir embora Eu te deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se eu quero ir embora Eu te deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Só mais um beijo O que é o que é o que é o que é? Mas antes de me dar só mais um beijo, te quero ir embora, eu beijo Mas antes de me dar só mais um beijo, só mais um beijo Só mais um beijo, um beijo, um beijo Mas antes de me dar só mais um beijo